Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes! Vamos então, quem ganhou aí o... Paulo Paulada? Grande embate aí, a luta do século. Sim. Paola Carrossela e nosso amigo Pedro Bielau. Um 50... Pedro Bial, desculpa. 54. Bial da merda. 55% Pedro Bial venceu Paola. Você estava torcendo, né? Bial. Porque você não queria ler a Paola Carrossela, você quer falar? Porque você não queria ler a Paola Carrossela. Você viu o que nessa Argentina? Ela é boa de coração, é uma pessoa dinâmica, é uma pessoa de coração boa, mas eu sou fã do Bial. Você é fã do Bial? Uhum. Eu tenho que nanar também, você viu? Hoje piadas de falo é o foco. Quando minha mente está muito densa, não está sutil, piadas de pênis é o que eu mando melhor. Olha lá, viu? Qual que é a cor da aura do Daniel hoje? A... A... A aura. A minha aura está que cor hoje, Wanda Lopes? Hoje está negra. Está negra. Está negra. O negócio está russo. Está boa a sua aura. Bial? É, mandou. Bial. A regência desse espírito também vem num grau de uma espiritualidade na terra muito grande. Espiritualmente traz a fé, a certeza e uma compaixão com Deus muito grande. Onde o que ele mais sabe fazer ultimamente é agradecer a Deus pelos caminhos e por todos os momentos que vem vivendo de quatro anos pra cá. Esses últimos quatro anos pra ele vem sendo uns anos de decisões, de clareza e que pra ele vem se tornando também anos práticos e objetivo. Essa nova jornada o coloca dentro de uma visão ativa, aonde também vai fazer com que as ideias se tornem todas favoráveis. Esse novo projeto não só o coloca em alegria, como também terá um grande prazer de exercer essa nova jornada. A inteligência, como sempre, a agilidade, o caráter e uma disciplina de alma muito grande é o que esse grande homem carrega. A vida longa, aonde traz a disciplina e também o merecimento nesses próximos dois anos, 2023 e 2024, de poder se enraizar como ninguém. Pela primeira vez a sua vida amorosa esse ano de 2023 começa a trazer uma expansão de equilíbrio. É como se tudo, desta vez, tudo começasse a funcionar de uma forma bem mais equilibrada. Isso é o que ele vem sentindo e é o que também o universo passa e entrega a ele sobre grandes complementos. Novembro agora, aos próximos quatro anos, tanto no profissional quanto na vida conjugal, ele recebe e ganha todo o merecimento de dádiva, uma velhice que nunca chegará, pois carrega uma mente jovem, uma prática espiritual e um equilíbrio de alma muito grande. Esse ano de novembro a novembro, vamos falar assim, é onde ele começa a entrar nos melhores destaques, na melhor fase da vida dele. Infelizmente, uma perda o ano que vem, que vai cambalear um pouco os caminhos, mas profissionalmente ele acaba se enraizando aí como ninguém em decisões de força. Maravilha, hein? O grande Pedro Bial aí se enraizando, né? Não podia estar mais enraizado também, ele está há 50 anos lá, praticamente uma árvore no Projac, né? Aqui traz que, por mais que ele viva, tem uma vida longa e ainda ele não vai conseguir colocar em prática, num livro, na escrita, tanto conhecimento que esse homem tem. Porque aqui traz que, dos 13 até a data de hoje, tem muita história que ainda ele não contou a missa ao rosário. E ele quer. Não só quer, como a que traz a expansão para 2023, ele expondo, colocando tudo isso em prática. Tá bom. Então, aproveitando que tem histórias que ele não contou, Wandinha, você não precisa dizer isso diretamente, mas você pode, de repente, piscar duas vezes se você me dizer que Pedro Bial tem culpa na final de 98, quando o Brasil perde 3x0 para a França, naquele jogo fatídico. E o Ronaldo batendo os dentes lá no hotel. Não tem. Não tem nada a ver, não passou o filtro solar em ninguém. Espera ali, ó, no hotel. Não? Não. Tá bom. A gente nem tocou. E olha lá. Não. Nada. Não. 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 eletra.